Com a revolução em curso na tecnologia da informação, os nossos sistemas econômicos de organização estão a ser transformados e perturbados pela ascensão das redes de informação. Tudo começou com o advento do computador pessoal ou de Wide Web e com o surgimento das plataformas online. O poder disruptivo das redes de informação para remodelar a organização econômica tornou-se cada vez mais evidente. Hoje este processo de transformação econômica continua com um novo conjunto de tecnologias, uma vez que estamos atualmente no processo de refazer a pilha tecnológica da internet, construindo o que é chamado Web 3.0, cujo componente principal é a blockchain. A característica definidora desta próxima fase de desenvolvimento econômico é que ela descentraliza a nossa economia e transfere as operações para redes globais, baseadas em informação como nunca antes. Esta pilha distribuída de tecnologia da internet que está atualmente a ser construída permite que uma rede de computadores mantenha uma base de dados coletiva de valor, propriedade e trocas através de protocolos da internet. Esta escrituração não é fechada nem controlada por uma só parte. Em vez disso, é público e está disponível num livro digital que é distribuído pela rede. O exemplo mais maduro disso é o que chamamos de blockchain. No blockchain, todas as transações são registradas, incluindo informações sobre data, hora, participantes e valor de cada transação. Com base em princípios matemáticos sofisticados, as transações são verificadas pelos chamados mineiros que gerem a infraestrutura informática necessária para manter os livros razão. A tecnologia da Web 3.0 permite uma nova forma de economia descentralizada, pois elimina a dependência de uma autoridade centralizada para gerir a rede, substituindo-a por um modelo de consenso distribuído gerido por muitos. Esse banco de dados compartilhado e criptografado com segurança permite interações ponto a ponto sem confiança por meio de novos protocolos de internet. As pessoas podem começar a criar as suas próprias redes para coordenação e trocas diretas de valor, peer-to-peer, e isso permite que as regras destas transações sejam automatizadas de novas formas. No centro deste sistema está o livro Razão Distribuído, que registra as trocas de valor. Esses livros distribuídos podem contabilizar e validar a troca de qualquer forma de valor. Pode ser uma moeda, pode ser uma propriedade, pode ser um kilowatt-hora de energia, o uso de uma vaga de estacionamento, o número de seguidores que uma pessoa tem nas redes sociais. Esses livros distribuídos fornecem a infraestrutura para a construção de economias simbólicas. Um token é simplesmente uma unidade quantificada de valor. Os tokens são genéricos e fungíveis. É genérico porque pode ser usado para definir qualquer forma de valor e é fungível, o que significa que pode ser trocado entre diferentes formas específicas de valor. As moedas monetárias tradicionais não são totalmente fungíveis, pois há muitas circunstâncias em que não é possível trocar uma moeda monetária por outras formas de valor. Por exemplo, os gostos nas redes sociais podem ter um determinado valor, mas normalmente não podem ser trocados diretamente por moedas monetárias. Um token difere da nossa moeda monetária tradicional por ser mais genérico. As nossas moedas existentes definem um tipo particular de valor monetário, o que chamamos de utilidade, que se baseia na lógica econômica da economia industrial, enquanto os tokens, por serem mais genéricos, podem definir um conjunto mais amplo de valores, capital social, capital natural ou capital cultural. Por exemplo, o capital natural é a integridade de um ecossistema que lhe permite funcionar e fornecer serviços ecossistêmicos às pessoas. No nosso modelo econômico tradicional, apenas quantificamos e contabilizamos os serviços que o ecossistema presta, tais como alimentos, água, materiais, etc. No entanto, não levamos em conta a integridade do ecossistema que lhe permite funcionar. A natureza genérica do token significa que ele pode ser usado para contabilizar valores como este capital natural. A capacidade de diferenciar entre diferentes formas de valor é possibilitada pela programabilidade das unidades simbólicas. Por serem digitais, os tokens também são programáveis, o que permite especificar certas regras para esse token e executar essas regras quando ele é trocado, permitindo assim certas restrições ou possibilidades em seu uso. Pode-se especificar que um determinado token só pode ser gasto sob determinados termos ou especificar como ele pode ser convertido. Por exemplo, pode-se programar o token para que não possa ser trocado por diamantes extraídos em um determinado local do mundo conhecido pelo uso de trabalho escravo. Desta forma, o token não é apenas uma unidade de utilidade, mas também expressa valores sociais. Da mesma forma, seria possível criar um subsídio de saúde em dólares ou euros que pudesse ser programado na blockchain para que só pudesse ser usado para pagar cuidados de saúde em entidades certificadas. A automatização destas medidas leva a uma diminuição considerável da burocracia. Este sistema de tokens programáveis funciona para mudar as nossas economias de um modelo de valor único para um modelo de múltiplos valores. Criam muitos tipos diferentes de valor e economias, mas ainda mantêm a possibilidade de troca entre eles. A web distribuída é a convergência do sistema de mercado econômico com a tecnologia da informação que nos permite converter organizações tradicionais em mercados, distribuídos baseados em tokens. Os tokens definem tudo o que tem valor dentro dessa organização, e o sistema de mercado é usado como mecanismo de coordenação distribuído para gerenciar e aumentar esse recurso. Ao criar uma definição alargada de valor e converter organizações fechadas em mercados abertos, isso significa que podemos expandir enormemente o âmbito e as capacidades da economia. O fornecimento de serviços na economia já não depende de um número limitado de organizações centralizadas que actuam com fins lucrativos, mas em vez disso qualquer pessoa pode agora fornecer o serviço através destes protocolos abertos. Isso significa que podemos aproveitar os recursos de muitos de forma distribuída, em vez de dependermos de poucos. Da mesma forma, a economia simbólica pode aproveitar os motivos dos indivíduos, não apenas para recompensas financeiras, mas para uma multiplicidade de valores. Para ilustrar como isso funciona, vamos pensar no serviço de armazenamento de dados em nuvem. Atualmente isso é fornecido por um número limitado de empresas como Amazon e Microsoft. Essas organizações centralizadas possuem data centers enormes, mas ainda assim, esses data centers representam apenas uma fração muito pequena da capacidade de armazenamento do mundo. A maior parte do armazenamento está nos dispositivos de computação pessoal dos usuários finais e a maior parte não está sendo usada. Filecoin é uma organização que trabalha para criar uma economia de tokens distribuída para esse armazenamento. Filecoin é uma rede de armazenamento descentralizada que transforma o armazenamento em nuvem em um mercado algorítmico. O mercado funciona em um blockchain com um token de protocolo nativo, também chamado de Filecoin, que os mineradores ganham ao fornecer armazenamento aos clientes. Por outro lado, os clientes gastam Filecoins, contratando mineradores para armazenar ou distribuir dados. A soma de todos esses computadores coordenados por meio de um sistema de mercado automático no blockchain pode fornecer um sistema muito maior e mais resiliente do que o modelo centralizado, ao mesmo tempo que reduz a redundância e as ineficiências no sistema geral. Também empurra a prestação do serviço para o local onde é solicitado, uma vez que as pessoas se conectam ponto a ponto localmente, em vez de irem para o servidor centralizado que pode estar do outro lado do planeta. Tokens como Filecoins podem ser trocados por outras moedas, ou os membros podem manter seus tokens, cujo valor pode aumentar à medida que as redes crescem ao longo do tempo. Isso ilustra um aspecto muito interessante dos tokens. Qualquer pessoa que utiliza o sistema também é um investidor no sistema. Assim, os tokens fundem capital de investimento e capital de troca líquido de novas maneiras. No modelo capitalista tradicional, temos uma divisão entre proprietários de capital e trabalhadores, uma divisão entre um capital de investimento mais fixo e moedas de troca líquida. As ações de uma empresa não são a mesma coisa que as pessoas recebem por trabalhar naquela empresa e usam nas trocas diárias no mercado. Isso cria a notória divisão dentro da economia industrial descrita por Karl Marx, entre os capitalistas que ganham dinheiro com os seus investimentos e os trabalhadores que têm de continuar a vender o seu trabalho por dinheiro sem propriedade. Os tokens representam tanto o valor inerente da comunidade, que é o seu investimento de capital, como também são unidades de troca dentro desse ecossistema. Os fundadores do projeto emitem uma série de tokens no início e os vendem para alguém usar o sistema. Eles têm que comprar os tokens. Ao fazer isso, eles se tornam investidores do projeto, mas também usam esses mesmos tokens para fazer trocas no mercado. Assim, as pessoas que criam valor no ecossistema também são pagas em tokens, o que significa que os trabalhadores que criam valor através do seu trabalho também têm propriedade dentro da organização. Na tradicional troca de dinheiro baseada na utilidade, as pessoas não têm propriedade na organização, apenas tentam ganhar dinheiro, e isto pode criar divisões entre os proprietários e os utilizadores. O sistema de tokens funciona para alinhar melhor os incentivos dos indivíduos com o sistema global, porque o valor do token que ganham também depende do valor do todo. Quando você trabalha para uma rede de tokens, você trabalha para si mesmo e para toda a organização, à medida que os dois se tornam mais alinhados. Ao contrário da divisão tradicional entre capitalistas e trabalhadores, o sistema de tokens permite que as redes superem o problema do ovo e da galinha. Se você for o primeiro usuário de uma rede como o eBay, o valor será muito baixo. Assim, é difícil iniciar a rede porque ela precisa atingir uma massa crítica antes de ter valor para os usuários. Isto significa que pode ser necessário um grande investimento para criar uma rede. O modelo de Silicon Valley funcionou com um grande apoio inicial de capital de risco que lhes permitiu ultrapassar esta situação. Mas significa que a maioria das redes não sai do papel, na medida em que uma vez que uma rede atinge escala e tem valor, torna-se dominante e muito difícil de competir, resultando num efeito de bloqueio e tornando mais fácil para grandes organizações estabelecidas tornar-se extrativista ao longo do tempo. Significa também que aqueles que fundaram a organização ganham muito. Se a rede decolar, ela criará um vencedor leva tudo dinâmico, com a maioria das pessoas perdendo por causa do limite. O sistema de tokens estende os benefícios de ser um dos primeiros a adotar uma nova rede a todos os usuários e assim, ajuda a resolver esse problema. Isso é feito emitindo tokens para qualquer pessoa comprar no início do projeto. A medida que o projeto cresce, os tokens passam a ter maior valor para todos os detentores. Isso também funciona para tornar os usuários da rede promotores daquela organização, pois à medida que ela cresce, os tokens que eles possuem tornam-se mais valiosos. Incentiva as pessoas a aderirem às redes antecipadamente, de modo a obterem os benefícios do aumento do valor do seu token à medida que este cresce, o que reduz o problema dos limites. Com essa tecnologia, as empresas não precisam mais ir aos mercados de capitais tradicionais através de uma oferta pública inicial de ações da empresa em troca de dinheiro, mas simplesmente vendem tokens diretamente na internet para levantar capital inicial para o projeto no que é chamado uma oferta inicial de moedas, ou ICO. Isso significa que os fundadores podem monetizar suas redes diretamente, simplesmente mantendo seus tokens e tornando a rede útil. Até a data, tivemos uma internet ligada a uma economia operada através de muitas organizações centralizadas da era industrial, criando uma forte contradição entre a tecnologia subjacente e os arranjos institucionais. A web distribuída trabalhará para transformar esta situação, fundindo redes de informação e organização econômica. À medida que o fluxo de informação e o valor econômico se tornam um só, isso reduzirá enormemente a nossa dependência de organizações centralizadas. A expansão dos mercados como sistemas de organização da economia de mercado global ficará disponível para muitos através de pequenas interações distribuídas entre pares, executadas através de protocolos web. À medida que a internet descentralizada nos leva um passo adiante na economia em rede. A universidade, você tem que seguirá em rede. A universidade, você tem que seguirá em rede. Legenda Adriana Zanotto